Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer os usados da semana e eu tenho alguns perfumes aqui, algumas novidades, algumas coisas bem legais pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou começar mostrando, gente, o batom que eu usei pra gravar né, o vídeo, os últimos vídeos que é esse aqui, o Glam da Eudora, esse Matte Blur que ele é o Bordô Profundo Gente, ele tem um tom super bonito e ele fica muito confortável nos lábios Calma que a gente fica sem... aí, pronto Ele fica muito confortável nos lábios O meu eu comprei com a Ju, minha amiga, com a Juliana Vou deixar o contato dela aqui embaixo Eu compro com ela, Eudora e o Boticário, tá? E eu vou deixar o contato dela aqui embaixo porque, às vezes, assim, vocês conseguem frete grátis algum brinde, alguma coisinha assim, tá? Falando que veio aqui pelo meu canal dependendo de quanto é a compra e etc, tá? Vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês tudo que usei essa semana Vamos lá? Então, vou começar com as coisinhas de o Boticário Usei, gente, esse Florata Blue aqui esse creme hidratante corporal que eu tô apaixonada por isso aqui Gente, ele é tão levinho Ele parece uma água hidratante Ele é um creme extremamente levinho delicioso muito bom pra dias muito quentes e aí eu usei ele junto com o Body Spray desodorante O legal desse Body Spray é que ele tem refil esse aqui podia ter refil também, né? Ele é muito bacana, gente sério pro calor ele não fica preguento a perna a pele absorve muito rápido então é muito bacana eu gosto demais eu gostei demais de experimentar eu ainda não mostrei pra vocês porque chegou em outra caixa então eu ainda não mostrei pra vocês mas eu gostei demais demais, demais da conta então tá aqui essa duplinha que eu gostei demais de usar outra dupla que eu amei amei, amei Lily Absolue gente, como eu gostei de usar isso aqui o cheiro desse creme é incrível ele é delicado sabe é um cheiro de flores bem delicado com leve toque adocicado que eu acredito que seja aí do de alguma flor mesmo adocicado eu não acredito que tenha nada gourmand nem nada do tipo aqui não eu amo esses produtos do Boticário em acetinados mas esse daqui também gente é muito bom se vocês tiverem oportunidade de experimentar esse tipo de creme são maravilhosos e aí usei com o perfume que é delicioso gente pra mim não tem nada mais prazeroso que nesses dias muito quentes depois de um dia intenso de trabalho é tomar um banho gostoso bem gostoso mesmo sai do banho cabelo molhado fresquinha colocar um pijama gostoso passar um creme e vir com um perfume e esse aqui ele é bem sutil muito bom mesmo eu adorei adorei ele é bem chique sabe ele vai na vibe daqueles mongerlan sabe ele vai muito na vibe daqueles aí de Boticário também eu tenho aqui esse lavandinha que eu sou apaixonada que eu acho que eu mostrei pra vocês na semana passada e tô mostrando pra vocês de novo porque eu sou muito apaixonada por ele usei ele e o Body Splash vocês sabem né que eu amo lavanda e esses dois aqui eles me encantaram de uma tal forma que vocês não fazem ideia eu gosto muito também gente do Deudora de lavanda só que eu não trouxe pra Ponte Nova eu não fazia ideia que eu ia ficar tanto tempo aqui gente eu não fazia ideia e aí eu acabei não trazendo mas delicioso delicioso mesmo e tô usando bastante porque eu gosto eu adoro sentir essa sensação de frescor né nesses dias tão quentes aí do Boticário também usei essa calda aqui do EgeoShock ela tá até melada tá vendo que ela tava no banheiro gente essa calda do EgeoShock ela vai muito na pegada daquele como é que chama daquele creme que a gente gostava muito do de bisnaga sabe que saiu de linha que tem até uma notinha que parece coco sabe esse aqui vai muito nessa vibe ele tem quando você passa você sente até quase que uma notinha de coco é muito delicioso ele tá super melado que ele tava no banheiro mas eu tirei pra mostrar pra vocês porque eu precisava citar isso porque no de pote eu não sinto muito essa nota de coco sabe que eu acho que não existe na verdade mas que muita gente sentia também naquele de de bisnaga e eu sentia muito no de bisnaga e esse aqui a calda porque é uma calda mesmo é um óleo mas é um óleo bem grosso ó eu amo tanto esse quanto do EgeoDolte então muito delicioso também e aí eu usava eu misturava gente tanto ele quanto esse aqui o body spray desodorante do EgeoDolte que é uma delícia eu não conhecia não sabia ele vai nessa vibe aqui ó desse florata blue tá vendo ele também é refilável e assim a gente já sabe que o perfume já tá bem mais fraquinho e etc mas pra quem se incomoda de dormir com perfume ou pra quem se incomoda de nesse calor ainda usar o perfume esse aqui é uma ótima opção podem falar o que for gente eu sou apaixonada por esse cheiro eu amo essa fragrância e assim tudo que tem dessa fragrância eu gosto de adquirir porque eu gosto muito do cheirinho na pele esse aqui inclusive usei ontem eu adoro e aí eu usei esse aqui do EgeoShock também com esse chocolate da Tipos que eu tava com muita saudade de usar gente usei ontem esse chocolate da Tipos você pode usar tranquilamente em dias quentes gente porque ele tem cheirinho de danete gelado sabe ele não tem um cheiro de chocolate quente ele tem um cheirinho de danete gelado então você dá uma maneirada nas borrifadas você usa tranquilamente isso aqui é muito tranquilo mesmo e eu gosto muito foi o primeiro perfume da Tipos que eu comprei na primeira vez comprei de 100ml eu já contei a história pra vocês que quebrou na casa do Gabriel fiquei muito mal aí a Tipos foi e me enviou esse daqui quando a gente já era parceiro aí da Tipos também tava morrendo de saudade usei esse aqui que é o de chiclete de tutti frutti eu trouxe os pequenininhos deles eles me enviaram os pequenininhos que eu falei ai gente eu não vou poder levar todos os grandes vai me manda uns pequenininhos da linha Candy que eu sou muito apaixonada pra essa linha Candy gente inclusive essa semana eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês sobre perfumes gourmands e esse de chiclete que é uma delícia eu tava louca pra usar e essa semana eu usei também é um perfume que dá pra você usar aí em dias quentes tranquilamente tá e a Tipos tá com uma promoção gente você compra um leva o outro na mesma volumetria com 50% de desconto tanto na linha Candy quanto na linha de contratipos tá e o desconto é acumulativo ou seja você coloca o meu cupom de desconto Lídia além desse desconto você ainda tem mais 20 reais de desconto então é bem bacana agora eu vou mostrar três perfumes importados que eu usei essa semana usei esse aqui o Citrus mais uma vez da Benetton é tô gostando bastante de usar ele é um perfume bem fraquinho mas é bem gostoso é bem verão ele é quase um body splash sabe porque ele é bem verão mesmo não tem uma concentração grande de essência então mas ele é muito fresco sabe eu gosto muito de usar ele gosto muito mesmo ele é bem cítrico eu acho essa embalagem a coisa mais linda a identidade visual aqui ficou muito maravilhosa ficou parecendo um refrigerante achei muito legal então eu acho que a Benetton arrasou eu já tô querendo conhecer outros usei gente um perfume esses dias eu tive que sair pra resolver umas coisas fazer minha unha e usei se vocês acreditem ou não o Fantasy da Britney Spears e todo mundo me perguntou gente eu não sei o que tá acontecendo porque assim assim as pessoas geralmente me elogiavam por causa do perfume mas ultimamente tem me elogiado por perfume muito mais eu não sei se as pessoas elas se sentem mais à vontade agora sabendo que eu trabalho com perfumaria e se sentem à vontade de perguntar qual perfume eu tô usando porque sabem que eu não vou me importar e etc mas assim muita gente me perguntou o que perfume eu tava usando e era o Fantasy da Britney Spears eu tava com saudade de usar ele e deu super certo era um dia que tava bem quente mas deu super certo usar ai gente ele é um docinho delícia e foi muito engraçado foi em dois lugares que eu entrei que as moças falaram a mesma coisa nossa eu tô conseguindo sentir o cheiro dele com a máscara porque agora gente quando a gente vai falar do perfume de alguém a gente fala isso aconteceu a mesma coisa com o Elise Blanc nossa eu tô conseguindo sentir o cheiro dele com a máscara é muito engraçado como a gente muitos de nós já colocamos a máscara como realmente algo prioritário mesmo e na vida e aí eu tô conseguindo sentir o cheiro com a máscara achei tão engraçado enfim e usei o meu tão amado Tiffany gente pra quem não me segue no Instagram eu postei lá que eu comprei o Tiffany EDP com a Pequi Perfumes gente eu não conhecia Pequi eu conhecia através de uma amiga e assim eu tô apaixonada pela loja pelos preços por tudo atendimento eu não tinha eu não conhecia mesmo eu nunca tinha ouvido falar e aí essa amiga Fernanda ela me mandou falou Lídia olha esse preço na hora eu fechei a compra chegou muito rápido lembrando que o correio gente que barulho é esse não sei não sei do que se trata mas tudo bem lembrando que o correio ainda tava em greve chegou muito rápido o João que é o dono da Pequi ele é um cara assim super bacana sabe super atencioso então assim qualificando super a Pequi Perfumes eu vou deixar aqui embaixo inclusive o Instagram deles pra vocês darem uma olhada o preço gente é muito bacana eles tem tanto eles tem Instagram e site eu acho que eu comprei no site eles tem tanto tester quanto lacrado esse aqui eu comprei o lacrado aqui ele tem tipo um courinho sabe quem me segue há muito tempo sabe que eu sou apaixonada pela loja Tiffany pela identidade visual da loja pela cor e por tudo e esse perfume gente delicioso e se parece muito com Roma da Tera tá então quem aí já ficou curioso ai gente ele é um floral floral aquático branco delicioso muito fresco muito clean sabe então assim esse aqui é meu item de colecionador mesmo 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 delicioso muito obrigado pelo atendimento sensacional Pequi sensacional mesmo gente esses foram meus usados da semana essa semana foi mais enxuto né é engraçado como tem semana que uso mais tem semana que uso menos mas é assim mesmo é mais orgânico espero muito que vocês tenham gostado um grande beijo pra vocês uma ótima semana uma semana cheia de saúde física e mental pra todo mundo aí tchau tchau Tchau